E uma portaria que estabelece a contribuição de 157 milhões de reais aos hospitais gaúchos foi assinada pelo governo do Rio Grande do Sul. Vamos agora conferir mais detalhes. 226 hospitais vão ser beneficiados com os mais de 157 milhões de reais. 118 milhões vão ser destinados a 204 instituições filantrópicas e 38 milhões para 22 hospitais públicos. A informação foi divulgada após a assinatura de uma portaria que estabelece essa contribuição para as entidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde. O valor tem como objetivo ajudar no pagamento do 13º salário dos funcionários dos hospitais. Temos a convicção de que esse recurso chega no momento em que os hospitais farão um bom uso para poder cumprir com seus compromissos até o final deste exercício e principalmente manter os pagamentos em dia. O repasse vai ser feito em parcela única. Para conseguir o recurso, a instituição precisa ser participante do programa Assistir. Cada hospital filantrópico vai ganhar 2 milhões de reais e cada instituição pública 3 milhões. Esse valor vai beneficiar 152 unidades que estão sob a gestão do Estado e 74 que são gerenciadas por municípios. Saúde é fundamental para a nossa população, a gente sabe disso. E além, claro, de fazer a manutenção dos serviços, a gente quer continuar tendo a possibilidade de apoiar os nossos hospitais também nos seus projetos. Então, eu sempre disse para os hospitais, presidente Nadine, quando a gente vai inaugurar uma nova maternidade, um novo equipamento de ultrassom, de hemodinâmica, novas salas de cirurgias e tem sido tantas e tantas oportunidades a gente se encontrar no interior do Estado em inaugurações como essas com recursos do governo do Estado. Eu sempre digo aos hospitais, olha, preparem novos projetos, apresentem na Coordenadoria de Saúde, levem ao conhecimento da Arita, porque a gente pretende fazer novas edições de investimentos junto aos hospitais, com os recursos do Avançar, das privatizações que fazemos, da nossa capacidade extraordinária.